No ar, programa Caminhando com Jesus Cristo, a oração que cura e liberta a sua vida. Apresentação, Padre Moacir Anastácio. Caminhando com Jesus Cristo, pela graça de Deus, o nosso, nessa quinta-feira, dia 7 de dezembro, o programa Caminhando com Jesus Cristo, chega na tua casa, na tua vida, no teu coração, nessa quinta-feira, nós termos missa de cura e seja bem-vinda ao centro de evangelização, essa terra de Nossa Senhora, esse dia de luz, abraçando você que nos acompanha, você que está trabalhando, você é estudante, você é taxista e você é caminhando que Deus abençoe, que o Senhor os deixa na tua vida, seja bem-vindo, bem-vindo, abraçando você que está em casa, você que está trabalhando, você é estudante, você é caminhando, Deus te abençoe, nessa terra de Nossa Senhora, da primavera, meu filho, falta tudo, mexe com tudo, então que esses homens da estrada, que sejam acompanhados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor. Abraçando toda a equipe que faz o programa, Caminhando com Jesus Cristo, chega na tua casa, as emissoras, centenas de emissoras, retransmitem o nosso programa, muito obrigado, que Deus abençoe, que nessa quinta-feira, possamos adorar o Senhor, glorificar o Senhor, e tomar posse da graça do Senhor, e de todas as curas que o Senhor vai fazer, Vem te transformar, vim te sentir, quero voltar lá contigo, Vem te transformar, vim te sentir, quero voltar lá contigo, Nesse lugar, que emissoras, comem te sentir, quero voltar lá contigo, E sim, Deus abençoe a tua alma, Cura, Senhor, venha aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, venha aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Você está acompanhando o programa Caminhando com Jesus Cristo Você está acompanhando o programa Caminhando com Jesus Cristo Abraçando você que ainda não conhece o nosso ministério O nosso centro de evangelização Por tudo que Ele está fazendo Seja bem-vindo A igreja se leva para hoje Em nossa comunidade Foi doutor da igreja E na oração de oração Oramos assim com a igreja Diga comigo, Senhor, Jesus Cristo Filho de Deus Eu quero te louvar Eu quero te bem dizer Eu quero te agradecer Pela vossa graça Pela vossa misericórdia Pelo vosso poder Pela vossa igreja Quero te louvar Pelo vosso amor infinito Pela vossa misericórdia Muito obrigado Eu quero te abençoa e sabedoria Eu quero te agradecer Porque nessa quinta-feira eu serei curado Eu serei abençoado Eu serei renovado Eu lhe agradeço por todas as curas realizadas na minha casa Na minha família E no meu coração E no meu corpo e na minha alma Eu quero te agradecer pela unção poderosa do vosso espírito Eu quero te agradecer pelo vosso poder imenso e bondoso Eu quero te louvar pela vossa vitalidade Eu quero te louvar pela vossa graça Quero te louvar pela vossa vitalidade Eu quero te louvar pelo vosso amor eterno Com doce e misericordioso Eu te exalto Eu te glorifico Eu te bendigo Jesus Cristo Filho de Deus Eu quero te louvar Eu quero te agradecer Eu quero te bendizer Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Senhor Porque tu és o Salvador E a força poderosa do vosso espírito Habite na nossa vida Agora e sempre Quero exaltar-te Sempre mais e mais Quero louvar Sempre mais e mais Buscar o teu ser A tua graça Conhecer Quero louvar-te Quero louvar O meu espírito Sempre mais e mais Quero louvar-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer A tua graça Conhecer Quero louvar-te Minha alma-te As oves do céu Cantam para ti As férias dos campos Refletem seu poder Quero cantar Quero levantar as minhas mãos A ti A ti A ti As oves do céu Cantam para ti As férias dos campos Refletem seu poder Quero cantar Quero levantar as minhas mãos Senhor A ti Para te adorar Senhor Foi que eu nasci Para exaltar a ti Jesus Cristo Filho de Deus Senhor Eu te glorifico Eu te bendigo Eu te rendo graça Porque tu és o Senhor Jesus Cristo Tu és o Senhor Que nessa quinta-feira Nos coloca de pé Diante de todas as dificuldades Diante de todas as situações Nós te louvamos Pela vossa companhia Pela vossa vitalidade Pelo vosso amor Pela vossa graça E pela vossa vitalidade Jesus Filho de Deus Senhor Jesus Filho de Deus Bendito seja E graça pelo vosso Por essa quinta-feira Pelo ar que respira o Senhor Múria e cobrado Pelo ar que posso respirar E por tudo o que eu recebo Nesse dia Eu quero te glorificar Pela água Eu quero te bem dizer Por isso Porque tu és o nosso salvador Porque tu és o redentor Porque tu és o Senhor Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Deus Que nos coloca de pé Diante de toda a situação Eu quero te agradecer Pelo dom da vida Pelo dom da saúde Pelo dom da esperança Pelo dom da igreja Porque tu és o Senhor Que nos obriga Pelação que nos levanta O Senhor Que nos abrindo O Senhor Que nos sustenta Eu quero te agradecer Porque tu és o Deus Eu quero te desculpa Por isso Eu quero te bem dizer Por isso Porque tu és o Deus Que nos dá paz Eu te bendito Seja exaltado Eu quero te desculpa Porque todos os que não Porque todos os que vão estar aqui Porque eu sei que nessa terça-feira Nós vamos te curar Eu posso confiar no teu amor eterno Eu quero te desculpa 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 Por todas as graças que Deus já fez na tua vida Vá reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador Vá reconhecendo que Jesus Cristo pode te curar nesse dia Pode te libertar nesse dia Te sustentar nesse dia Vá reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida É o Deus da tua vida É o Senhor que te coloca de pé É o Senhor que te sustenta É o Senhor que te transforma É o Senhor que te cura É o Senhor que pode Vai tomando posse da graça de Deus nessa terca-feira Vai tomando posse de tudo que Ele tem feito na tua vida Vai tomando posse do seu amor infinito Vai tomando posse de todas as graças que Deus tem realizado na tua vida Vai tomando posse desse amor profundo que Deus tem por ti Vai tomando posse pelo seu amor eterno Eu quero te louvar por todas as graças que o Senhor tem gostado Pelo poder para te glorificar Eu quero te glorificar pela redução do teu Espírito e pela força do teu Espírito Eu quero te bem dizer por isso Meu Senhor e meu Deus Eu te glorifico Eu te bendigo Eu te rendo graça Eu te glorifico Pelo teu amor Pelo teu amor eterno Pelo teu amor eterno Eu sei que o Senhor me ama Eu sei que o Senhor me protege Eu sei que o Senhor me sustenta Eu sei que o Senhor me me presta Por isso, nesse dia Nesse dia, Senhor Eu te salvo Eu te glorifico Porque cai mil A minha esquerda Dez mil A minha direita E eu não sou atingido Não sou atingido Por causa do teu amor Não sou atingido Porque o Senhor me sustenta Porque o Senhor me protege Porque o Senhor me dá força Porque o Senhor me dá graça Porque o Senhor está comigo Meu Redentor e meu Salvador Eu quero te louvar Eu quero te glorificar Eu quero te bendigo Pela unção poderosa Do teu Espírito Eu te louvo E eu te rendo graça Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Deus Que nos sustenta O Deus que nos protege O Deus que nos dá força E o Deus que nos dá graça E o Deus que com toda certeza Nesta terça-feira Nos abençoa Não resistirão Ao poder de meu Deus E nos dá coragem Para vencer É no teu santo nome Que caminhamos Com Jesus Cristo É no teu poder Que vencamos Toda a ação Diabólica Toda a luz da terra Estamos de volta Com o programa Caminhando com Jesus Cristo Agradecendo você Que adquire os nossos produtos Que nos ajuda Nesta evangelização Muito obrigado Eu posso glorificar Sei se você sabe Aquela revelação da placa Celebrando a festa De Nossa Senhora Da primavera Há cinco anos Quando eu estava orando Já com Jesus Cristo Ali na minha frente Consagrado O Senhor me mostrou Uma placa Que em Brasília Costuma se colocar Na frente da casa Com o endereço Só que não tinha endereço Só estava escrito Jesus, bora aqui E aí o Senhor me dizia Na casa que tivesse a placa Satanás jamais entrará O mal não entrará E tu sei Que assim como Moisés Mandou colocar o sangue Do cordeiro Na porta dos hebreus Na noite da libertação Quando o anjo Exterminador Passaria Matando todos os Prevogênios do Egito Ele não entraria Na casa dos hebreus Por causa do sinal Por causa do sangue Do cordeiro E aquele sangue Que era a prefiguração De sangue Do cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Então sabemos Que o nome de Jesus Cristo Tem poder Então essa placa Que graças a Deus Há cinco anos A gente veio Promovendo Essa revelação Eu sinto que ela era Para esse momento Eu sinto que é para esse momento Esse momento Onde o mal Trouxe das trevas Esse vírus Para destruir A nossa casa E a nossa família Mas ele não entra Com toda certeza Ele não vai entrar Na tua casa Se tu avisar Para o mundo Para os homens E para o próprio inimigo Jesus Cristo Morar Doe qualquer valor Caminhando com Jesus Cristo No ar Doe qualquer valor Na Caixa Econômica Federal 322399 Conta corrente 3207 Contamos com a sua ajuda 003 Renascidos Com a sua ajuda Acesse Renascidos Em Pentecostes No evangelho de hoje Preste atenção Naquilo que Deus Quer te falar E me falar Do evangelho Segundo Só na palavra Do Senhor Se você deseja nos acompanhar Está em Pentecostes 41 O Senhor Diz E nessa palavra O Senhor O nome possui As 100 ovelhas Pois eu O Senhor Te desgarrou É que te seguro Pela mão E te digo Nada tema Para eu Venho Então Aquela Que se desgarrou E se Encontrar Jacó Sente Mais Vermes Do que Pelas Vem o nosso Encontro Apesar Dos nossos Pecados Nada Tema O Senhor Continua Nos amando Nos protegendo Nos defendendo Nada Tema Porque eu sou Pecanos e pecadores E ele diz Porque eu sou Eu sou Teu Eu sou Teu Levou Para o Pasco Talvez Você esteja Temendo Nessa quinta Feira Para buscar As ovelhas Esse acontecimento Essa doença Essa situação Esse desemprego Essa incerteza E posar De feito Diante De Deus Agora E não Tem Porque a palavra Ele deixa Elas Nessa quinta Feira Para dizer Não Tenhas Medo Para buscar Aquela Que se Perder Depois De um Dia De trabalho Uma Morte De um Dia De deserto Ele entra Naquilo que você Mais precisa Ele procura A sua Coragem Alegria Esperança Com a Fiança Não Tenhas Medo Se ela Foi Ferida Sou Eu Que te Ciculei Mordeu Sou Eu Que te Leve Porque Ela Se Afastou Sou Eu Que te Ajudi Isso É O Não Tenhas Medo Para Você Que está Sofrendo Traz Para Sua Casa Para Você Que está Passando Por Dificuldades E Para Você Que está Diante Dessa Situação De Dese Turma Malíquia Diante Dessa Situação Diante Dessa Dessa O Senhor Te Diz Não Pense Porque Eu Estou Ele Que Vem Para Que A Promessa Do Senhor É Para Você Nessa Quinta Feito Eu Levantarei Eu Viva E Te Darei Força Eu Te Darei Graça Eu Te Darei Esperança Eu Tinha 21 Faxo E É O Senhor Totalmente Perdido Por Isso Nós Devemos Colocar Nossa Esperança No Senhor Como Era Sua Vida No Hotel E Eu Fiquei Pensando Como Era A Vida No Hotel Nós Que Já Estamos No Tempo De Espera Esse Tempo De Graça E Nesse Tempo O Senhor Vim Para Me Dizer Nessa Quinta Feira Não Tenho Muita Gente Não Tenha Medo Porque Estou Contigo Não Tenha Medo Porque Vai Cair E O Senhor Me Pergunto Porque Eu Sou Teu Contenor A Nossa Esperança Está No Horme Do Senhor Que Fez O Eu Te Convido A Crer A Tomar Posse A Tomar Me Salvou Confiança Nesse Dia De 83 Feira Já Passaram Muitos Dias E Muitas Noites E Depois Daquele Depois Daquela Hora Eu Vou Te Fazer Uma Máquina Poderosa Com Dente Afiado Que Ele Me Salvou Sou Eu Que O O Senhor Jesus Nos Diz Eu Estarei Com Vosso Todos Os Dias Até Fim Ele Foi Procurado E Assim Que Ele Está Contigo Ele Caminha Ao Nos Lado Deus Al Nos Diz Porque A Vitória Do Senhor Está Onde Nós Estamos E Nessa Terça Feira Onde Você Estiver Vai Realizar Um Milagre Nos Os Cristo Está Te Procurando Para Que Mandam Para Te Levantar Para Te Trazer Para A Casa Do Pai E Para Fazer Uma Fecha Ele Está Escrito Na Palavra E Quando Um Pecador Se Volta Para Se Irmão Desesperar Uma Ferta Venja Dos Cristos Tranquilamente Essa Festa Vai Sempre Existir Não Tema Porque Para Deus Todos Estão Vivos Seguindo Ele Diz Para Talita Pode Levantar Se Alegra Levanta Mas Muito Mais O Pai Quanto Os Teus Estavam Diz Esse Teu Filho Que Castou Tudo Com As Prostituras E Agora Vamos Seu Único Filho Para Ser Inter Ela Está Só Era Precisa Não Tem Não Tenha Seu Irmão Estava Morto Nessa Quarta Feira Eu Te Digo Não Tem Porque O Senhor Ele Gastou Se Ele Não Gastou Não Desista Porque O Pecado Ele Fez Ele Acolhe Creia Creia Como Diz A Palavra Creia Pela Sua Casa Creia Pelo Seus Pais Creia Pelo Seu Esposo Pela Sua Esposa Creia Por Cada Um Que Venha Porque Eu Estou Contigo Confia Na Minha Graça Na Minha Esperança Na Minha Confiança Confia Porque Eu Te Prometo A Promessa Do Senhor Para Me Para Te Fazer Feste Eu Te Alegra Eu Te Não Tenho A Porque A Tua Vida Está Adiante De Eu Posso Fazer Dela O Que Que Te Trazer E Corar Tuas Ferida E Recomeçar De Novo Nada Tem Mais A Minha Vida É Do Mestre Nada Tem Mais Coração É Do Meu Mestre De Ti O Meu Caminho Nada Tem Mestre Estou Contido Minha Esperança É Meu Mestre Sou Teu Deus A Minha Vida É Dorme Mestre Meu Coração É Dorme Mestre Mas Não Quis Me Deixa Eu Quero Entrar Então Te Busquei Pela Vida Minha Esperança É Me Apresentar Tudo Posso Fazer E Português Vão Bastar Você Deixar Entrei No Mapa Essa É A Minha Promessa Quero E Vou Te A Peguei Não Vejo Mais O C Nada Tem Só Deus E Eu Agora Estou Aqui A Minha Vida Nada Tem Mestre Cuido Cuido Meu Coração É Do Meu Mestre Nada Demais O Meu Camis Estou Contigo Eu Sou Minha Esperança É Meu Teu Melhor Amigo Na Solidão Da Vida Eu Pude Perceber Por Quanto Deus Me Ama E Agora Nós Vamos Orar Aliás Eu Quero Fazer Uma Oração De Cura Por Você Nessa Aqui Também Tentando Me Arrastar Pra Hoje Da Presença D D De Deus Vivo Olhai Para Minha Agora Olhai Para Minha Doença Olhai Para Minha Fraqueza Olha Para Minha Vida Agora Jesus Cristo Vá Me Curando Com Seu Amor Infinito Que Eu Seja Curado Que Eu Seja Tocado Que Eu Seja Abençoado Que Eu Seja Renovado Vá Curando A Minha Alba Vá Curando Minha Mente Vá Curando Meu Corpo Vá Curando Todo Meu Senho Que Eu Seja Curado Agora Profundamente Eu Seja Curado Seguro Seguro Todos Os membros Do Meu Corpo Que Eu Seja Curado Na Minha Pela Se Deus Querer Nós Temos A Missa De Libertação E Não Somente A Nossa Doração Começa Quase Cristo Filho De Deus Eu Oro Por Todas As Pessoas Que Estão Do A Dezoito Hora Então Seja Bem-vinda Ao Centro De Evangelização Amanhã Para Aquelas Estão De Libertação Aquelas Que Estão Em Brasília Aquelas Que Estão Vendo Dias Nos Acompanham Que Estesse Renascido Eu Oro Pelas Que Estão Desesperadas E Aqueles Que Sentidos Sem Escrever Eu Oro Por Todos Os Enfermos Nesta Que Esta Que Esperança Confia O Santo Nome E Todos Aqueles Que Carrega Uma Célula Cancerosa Um Tumor Canceroso Eu Oro Por Eles Agora Para Que Seja Curado O Deus Para Que Seja Curado Agora Senhor Na Alma Viva Com No Corpo No Coração Eu Oro Por Aqueles Que Não Tem Raios De Todos Mort Aqueles Que A Medicina Já Desistiu De E Subiu Ao Pai Todas As Direitas Do Pai Jesus Cristo Filho De Deus Que Foi Fiel Na Morte De Cruz Jesus Venceu Satanás Se Venceu Filhos Agora Pedindo A Tua Força Pedindo A Graça Pedindo A Tua Misericolá Que Foi Pocal De Luz Pedindo Desse Dia Senhor Crente É Um Crente Se Toc Profundamente Na Vida De Teu Grande Amor Que Possam Ser Curado Que Possa Ser Renovado Nessa Terça Feira Eu Peço A Libertação Daqueles Que Acredita E Não Acredita Eu Peço Que Na Sua Graça Infinita O Senhor Possa Coraz Se Eu Possa Tocar Profundamente Dessa Senhora Que Têm Hvorragia Dessa Senhora Que Têm Tumor No Ser Dessa Senhora Que Lutado Com Essa Doença Senhora Que Tem Sofrido Agora Que No Vosso Nome Que No Vosso Poder Que Na Vossa Misericórdia O Senhor Liberte Esse Teu Pouco Da São Poderosa Do Teu Espírito E Das Mãos Da Liberte O Coração Liberte A Alba Liberte Mente Liberte O Nosso Coração Para Que Nesse Dia O Possa Renovar Saúde O Espírito Descidido Como Aquela Jovem De A 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 Pai Estão Vivido Toda As A Pornografia No Consciente Na Alma E Cura Dessa Doença Vai Curando Com Teu Amor Senhor Liberte Esses Corações Fechados Que Têm Insônia Esses Corações Angustiados Depressivos Jesus Cristo Vai Curando Com Teu Amor De Pai Vai Curando Com Teu Amor Eterno Vai Curando Agora Porque Tu És O Salvador Porque Tu És O Redentor E A Força Do Vosso Nome Contra As Pessoas Da Vossa Graça Agora Após As Pessoas Amor De Depressivas Vai Tocando Vai Curando Vai Abenço Vai Redentor Vai Preenchendo Eu 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 Oro Por Elas Agora Vossa Espírito Vai Enchendo Com Vossa Espiritual Vai Enchendo Com A Vossa Pesarecórdia Liberta Senhor A Nossa Alme Nos Cristo Meu Será Lhe Peço Jesus Cristo Meu Senhor Salvador Liberta Todos os Filhos E Filhos Para Glória Do Teu Santo Nome Para Glória Do Teu Poder Para Glória De Toda Graça Toque Nos Liberte Agora Transform Porque Tu És O Nos Deus Renor Porque Tu És O Senhor Levante Teus Filhos E Filhas Para Que No Teu Santo Nome Senhor Sejamos Tocados Sejamos Curados Sejamos Abençoados Sejamos Renovados Nesse Dia Jesus Cristo Filha De Deus Eu Peço A Libertação De Todas As Curas Que São Casados Mas Vivem Como Casados Todas As Pessoas Que O Senhor Está Passadiante Do Teu Aldar Senhor Deus Cristo Vai Curando Que Eles Sejam Fieis Vai Curando Que Somente A morte Do Nosso Se Corpo Vai Curando A Presa Na Escuridão Desse Corpo Liberta Os Homens E Mulheres Porque Tu És O Senhor Porque Tu És O Redentor Da Nossa Vida O Senhor Que Nossa Vida O Deus Que Pode O Deus Que Faz O Deus Que Cura Deus Que Toca O Deus Que Toca Meu Senhor E Meu Deus Pela Vossa Graça Pela Vossa Misericórdia Que Sejamos Tocados Que Sejamos Curados Que Sejamos Ao Teu Estiro Renovador Transformador Santificador Liberte-se Teus Filhos Para Glória Do Teu Santo Nome E Do Teu Poder Receba Agora A 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 Casa E que o Três Noventa E Nove Conta Corrente Trinta e Dois Oitenta E Sete Dígito Seis Operação Zero Zero Três Ou Acesse Renascidos em Ptecoches Ponto Obrigado Pela Sua Doação Que Deus Te Abençoe Fica Com Deus E Até Amanhã Se Deus quiser Para Que A Palavra De Deus E A Nossa oração Chegue A Vinte Três Doventa Nove Conta Corrente Trinta e Dois Oitenta E Sete Dígito Seis Operação Zero Zero Três Ou Acesse Renascidos em Ptecoches Ponto Com Obrigado Pela Sua Doação